Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a usar o Google Maps Offline e a traçar rotas colocando paradas específicas durante esse trajeto. Algo que pode ser muito útil para as pessoas que estão trabalhando com entregas. Se gostar da dica, deixe o seu like, toque em inscrever-se e ative as notificações para continuar acompanhando as minhas dicas aqui no YouTube. Inicialmente, acesse a barra de notificação e ative o GPS. Agora entre no Google Maps, toque neste local, depois em Mapas Offline e em Selecione seu mapa. Observe se toda a área da sua cidade aparece dentro do retângulo azul e o tamanho do arquivo que será armazenado no seu smartphone. Neste caso, 15 megas, o que equivale a 4 fotos. Para iniciar a transferência das informações, é só tocar em Download. Após o término, vou acessar novamente a barra de notificação e desligar a internet para mostrar que tem como trabalhar tranquilamente offline. Para criar uma rota, toque em Ir e depois em Escolha o destino. Agora digite o endereço e toque sobre o mesmo. Para adicionar mais endereços a essa rota, toque nesses três pontos e depois em Adicionar Parada. Agora é só digitar outro endereço e tocar sobre ele. Se quiser continuar inserindo novos endereços, você pode fazer isso através dessas opções. Após criar a rota, no mapa será mostrado o caminho e os pontos de paradas indicados por letras. Para iniciar o trajeto, é só tocar em Iniciar. Agora é só seguir o caminho indicado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Fique com Deus, se cuida e até o próximo vídeo.